Muito bem, estamos de volta e agora na coluna de moda nós vamos ver, interessante isso, hein? O cadarço, cadarço de tênis como opção de cinto. Vamos ver. Já foi sinônimo de desleixo, mas o uso de cadarços como cinto tem ganhado força na moda nos últimos tempos. Em 2015, os cadarços e tiras foram incorporados às coleções mais famosas do mundo, mas é entre os jovens que ela tem feito um sucesso maior. E tudo começou entre os skatistas. Pode parecer meio estranho trocar um cinto tradicional por um cadarço de sapato, mas a verdade é que essa escolha começou por um motivo. É que para fazer as manobras nas pistas de skate, muitos profissionais apelavam para o cadarço para cinturar a calça e ficar mais confortável, já que a fivela do cinto poderia machucá-los. Com isso, o uso do cadarço ficou muito popular entre os skatistas e a tendência começou a ganhar as ruas de vez. Vale lembrar que por conta da largura e do tecido da maioria dos cadarços, o acessório serve mais para dar um toque divertido na produção. Essa onda fez muito sucesso nos anos 90 e volta com força total em 2019 e ganha o nome de cordão alongado ou cinto cadarço. É claro que o mercado da moda não ia perder a chance de ganhar um dinheirinho com isso, né? Então, algumas marcas já estão lançando suas versões. Um pouquinho mais trabalhadas e mais caras. Ou ainda de materiais diferentes, como tipos de cordas e trançados. A aplicação mais comum é com calça ou short jeans, mas as calças mais largas também combinam super bem com os cadarços. Eles foram muito bem incorporados à moda masculina, mas as mulheres também podem usar e abusar do look. O mais legal da moda é não precisar se levar tão a sério na hora de se vestir e brincar com as diferentes possibilidades. Está vendo? Aquilo que era desleixo, agora é tendência. O mais legal da moda é não precisar se levar tão a sério na hora de se vestir e brincar com as diferentes possibilidades. O mais legal da moda é não precisar se levar tão a sério na hora de se vestir e brincar com as diferentes possibilidades. Então, vamos lá.